Olá crianças, hoje tem história no contando e recontando Proenir. Vamos sentar aqui perto para ouvir a história? Está na hora de começar Uma história a imaginar Fecho os olhos todos vocês Comigo contem até três Um, dois, três Está na hora de começar Uma história a imaginar Fecho os olhos todos vocês Comigo contem até três Um, dois, três Era uma vez A magia está no ar E a história vai começar Vamos abrir o baú Para ver o que temos hoje? Me digam crianças O que tem no meu baú No baú da Proenir Só tem rabo de tatu No meu baú não tem rabo de tatu Mas o que será que tem hoje? Vamos abrir? Temos um bolo O que será que tem mais? Um convite Do que será esse convite? Vamos ver o que mais temos? Um boneco Quem será esse boneco aqui? Vamos pegar o livro para ver O aniversário do seu alfabeto De Almir Piedade O aniversário do seu alfabeto De Almir Piedade Quando vai haver uma festa Os preparativos começam bem antes Não é mesmo? A esposa do seu alfabeto Estava preparando com todo cuidado A festa de aniversário do seu alfabeto Todas as letras receberam o convite de aniversário E o convite dizia assim Dia 18 será o aniversário do seu alfabeto Você é o convidado especial A recepção será no clube social Alfabeto Holândia Traje social Horário 20 horas As letras ficaram em polvorosa Aniversário do seu alfabeto E cada uma das letras convidadas Tratou de providenciar Um presente especial Que lembrasse a sua letra O grande dia chegou O salão de bailes do clube da Alfabeto Holândia Estava lotado As letras começaram a chegar Umas sozinhas Outras em grupo Todos vestidos com elegância E com o seu presente na mão A mulher do seu alfabeto Estava na porta Recepcionando os convidados Ela havia contratado os seguranças A letra K, W e Y Ela começou para impedir a entrada De qualquer penetra Penetra é aquele que vai nas festas Sem ser convidado Ela queria evitar qualquer tumulto Todas as letras Começaram a chegar E iam cumprimentar o seu alfabeto E dar-lhe o seu presente O seu alfabeto ficou tão feliz Que parecia criança A primeira letra que chegou na festa Foi a letra A E o A levou um saco de alegria O D levou um diamante Que reluzia feito sol O C levou uma camisa O F levou uma fotografia Do seu alfabeto Quando ele ia na pré-escola O E levou uma estrela O X levou um charope Para curar e combater A gripe do seu alfabeto Na sua velhice O H levou uma harpa O L levou um livro O L levou um livro de piadas O P levou uma pipa Para o seu alfabeto Lembrar que um dia Ele foi criança O P levou um boné O Q levou um quero-quero Assim que o seu alfabeto Pegou a gaiola do quero-quero Ele foi imediatamente Soltando o pássaro Ele explicou Ele explicou Que a liberdade da ave O deixava cheio de felicidade O G levou um gato Que ao chegar pulou No colo do seu alfabeto O I levou um IP amarelo O M levou um mapa Da alfabeto holandia Feito à mão O N levou uma miniatura De um navio Para o seu alfabeto Colocar na sua estante O J levou um jaleco Para proteger o seu alfabeto Do frio O T levou um telescópio Para o seu alfabeto Observar as estrelas O O levou uma orquestra O U levou um urso De pelúcia O Z levou um zéfero Aquele ventinho agradável Naqueles dias Em que está muito quente E o zéfero estava dentro De uma caixa E o V levou Uma violeta Em um vaso Os gêmeos SS Levaram um par de sapatos E os irmãos gêmeos RR Levaram um relógio Na hora de entregar o presente Para o seu alfabeto Nem o SS Nem o RR Queriam dizer Que o presente Era dos dois Cada um dizia Que o presente Era só seu E eles começaram A discutir E partiram Para o Tapa Foi uma briga Danada Na frente Do seu alfabeto Qualquer briga É muito triste Não é mesmo? E entre irmãos Pior ainda E eles brigaram De não se largar Era puxão de cabelo Para cá Soco para lá E a esposa Do seu alfabeto Teve que chamar Os seguranças O K O W E o Y Para tirar Eles Da festa A esposa Do seu alfabeto Mandou os seguranças Chamar A dona delegada Separação Que levou Os bricões Presos E colocou eles Em celas Separadas Depois Desse Lamentável Episódio Todos Cantaram Parabéns Para o seu alfabeto Se reuniram Em volta Da mesa E deram Abraços E beijos No seu alfabeto Que foi Cortar o bolo Na hora De cortar O bolo O M Muito Apressado Correu Para cumprimentar O seu alfabeto E ele Ao correr Escorregou E caiu Com o rosto No bolo Em cima Do bolo E foi Uma risada Geral Somente O p E o b Que correram Para ajudar O m O seu alfabeto Pediu Calma Para todos E começou A distribuir Um pedaço De bolo Aos convidados E olha só Ele não se esqueceu Dos irmãos Bringões E mandou Para eles Um prato Cheio De doces Depois Ele pediu Que a orquestra Continuasse A tocar Porque o baile Só ia terminar Quando amanhecesse A nossa história Já terminou E quem gostou Manda beijos Por favor Amor E o beijo Hoje Vai para Minha amiguinha Nath Da Ariel E a minha Aluna A Bruna Beijos Crianças No coração Da Proemir E se você Gostou Dessa história Deixe o seu like E se inscreva No canal Contando E recontando Proemir Tchau